O que é isso que você tá fazendo, Beppe, aí, Taps? Tem que viver de estar junto com o Abel, velho. Vamos dar a força pro cara, mano. A gente pediu mudança, a gente pediu um cara mais novo, ideias novas, e agora que chegou, a gente tem que fazer a nossa parte, que é apoiar e confiar no trabalho dele. Então é isso. Tem que viver de estar junto com o Abel, velho. E ele é o Camisa 7, né, o Abel? É, o Camisa 7. Podia ser isso aqui, né? O Cris, mas... O Abel pode ser que dê jeito. É isso aí, rapaziada. Começando hoje vai ser um jogo difícil. Eu não dei palpite, hein? Vou ter que pensar agora, hein? Também ainda não dei. Jogo complicado, cara. Jogo complicado, assim, né? Concorrente direto a título. Eu sei que o Palmeiras ficou um pouco pra trás, mas o Atlético é um dos candidatos e, assim, vai ser complicado. Vai ser um jogo bem difícil. Vou chutar 1x0 mesmo, Palmeiras. Luiz Adriano. 1x0 eu vou chutar 2x0, mano. Eu tô confiante. Esse ebolismo me deixou confiante. E espero que mantenha. Fez um jogo interessante contra o RB. Antes foi... Acho que a Libertadores também foi bem. Então, enfim. E quanto vai ser? 2x0 o Palmeiras. 2x0? Luiz Adriano e Wesley. Rapaziada, hoje a gente teve uma... Uma falta aqui, ó. Tá no DM. Menosinho tá no DM, rapaziada. Olha só o Narguile como tá triste. Tá... Narguile triste, mas tudo bem, Menosinho. Sem Narguile hoje. A gente vai ficar aqui torcendo por você. Jogo difícil, velho. Opa, caralho, mano. O bom é que o Keno tomou amarelo em um jogo. É mesmo? É. Tem que avisar o Portuga que o Atlético é forte, mano. É. Vai se assustar. Caralho. Porra, de vez que eu vim. É, vai ser aquele jogo pra cardíaco. Tô sentindo. Tô sentindo que vai ser aquele jogo pra cardíaco. É que assim, o time do São Paulo, ele geralmente é muito ofensivo. Também se você pega o contra-ataque rápido, aí você mata os caras, né? Pode ver, mano. Eles jogam, tipo, mano. Vai todo mundo, tá ligado? Fica, tipo, um zagueiro só lá. Os dois lateralzinhos. Mas os caras vão embora. Caralho, mano. O Palmeiras, tipo... É, mano. Foda, hein? Tipo assim... Tem parado. Eu até entendo que o time dos caras é forte. Mas se o Palmeiras não jogar, vai fazer com que os caras venham cada vez mais. O Palmeiras não conseguir... Tipo, tá pegando fome a bola, tá ligado? Caralho, esse chutanho aí. É, mano. Boa bola, boa bola. Mais uma. Tá bom, tá bom. Tem que chutar mesmo, tá certo? Ah, filho. Já que eles tão marcando a gente assim, mas... Aí, ó. Faz igual, pressiona os caras aí. Ah, não. Toca, toca, homem. Ah, mano. Aproveita, filho. Boa bola. Faz área, mano. Nossa, mano. O louco ia chegar e zoar, hein? O louquinho da carne seca ia chegar e ia chutar lá no... Boa. Aproveita, aproveita, aproveita. Mais uma, mais uma. Mais uma. Boa, boa. Rony, tu sudou? Ah, Rony. Ah, nossa, mano. Mano. Não tinha ninguém marcando aqui, velho. Se ele faz área, mano. Se ele tivesse cruzado, Batata, tava sozinho. Tem dois caras aqui passando, mano. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, caralho. Rasteirinha. Bate. Gol! Caralho. Que pariu, velho. Que jogada, caralho. Cebolismo. Cebola. 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 Caralho, velho. Chuba, velho. O Lavel vai ser auxiliar do Cebola. Jogadaça, né, velho? Que cruzamento com o Finha, Batata. Olha, velho. Você é louco, mano. Você é louco, velho. Tipo, não é um cruzamento. É um passe, velho. Olha isso, mano. Ele colocou na cabeça, velho. Meu Deus, que cruzamento com o Finha, que cruzamento com o Finha. Será que não teve mão? Opa, mano. Foi mão, velho. Foi mão, mano. Batata. É, acho que não. Batata, só foi mão, velho. Olha lá, mano. Tá louco? Não, vai ser pênalti. Entendo? Mas eu não entendo isso. É, que porra. Porque se não bate no braço, a bola ia pra trás, tá ligado? Ele, tipo, mudou a direção da bola, tá ligado? Tem essa de acidental, velho. A bola pegou na mão do cara, velho. Ai, caralho. Boa bola, velho. Boa bola? Ai, caralho. Tá bom, tá bom. Mas eles estão ramilhando na saída de bola, hein, velho. Aproveitar isso aí, mano. Boa bola, velho. Boa bola? Boa bola. Olha o Luiz Adriano, mano. Ele não recebeu a bola. Vai, louco. Vai, louco. Ah, meu Deus do céu. Você não chuta nem com a direita. Imagina com a esquerda, velho. Porra, mano. Mas nem com a direita ele acerta, batata. Caralho. O Luiz Adriano não recebeu a bola, mano. Olha quantas vezes ele pede a bola, mano. Os caras não tocam, mano. Boa, caralho. Boa, Luiz Adriano, mano. Olha o Luiz, o Luiz. Ah, caralho. Foi bem, vai. Ah, não tinha o que fazer. É. Vamos. Vai lá, útil. Boa bola. Ah, ela demorou. Ela demorou pra caralho, mano. Boa, caralho. Ixi. Tá impedido? Acho que não, hein. Caralho, que bosta internet, mano. Sai, sai. Caralho, hein, Vinha. Fudeu tudo, mano. Porra, mano. Boa bola, velho. Boa, tá dando aonde? Que bolão? Ah, meu Luiz Adriano, mano. Faz uma, que presta, mano. Caralho, tio. Troca a Luiz Adriano, mano. O Manuco não recebe uma bola, velho. Ah, velho. Caralho, mano. Olha isso, velho. Era só ele tocar pro meio, batata. O que que ele fez, mano? Tipo, dá um toque pra pro meio, velho. Faz uma pra ser lembrado. Caralho, velho. Na moral. Caralho, velho. É só fazer o fácil, mano. Deixa o que fazer o fácil. Não para de inventar, mano. Toca pro cara, o cara faz o gol, mano. Caralho, velho. Boa. Aproveita, aproveita. Faz o Luiz. Faz o Luiz. Ah, mano. Caralho, velho. Que pariu, mano. Acabou essa porra. Tá bom. Podia ter sido o melhor, né, mano? Caralho. Que que escapou dele? Qual foi o dele? Sei também, mano. Esse foi muito bom, cara. O meu tempo foi muito bom. Não dá pra ter feito até mais. Não dá, mano? Porra. Caralho, velho. Aproveita, Palmeiras. Mas esse jogo é perigo. É, mano. Tem que aproveitar, velho. Tem que matar o jogo logo, mano. Boa bola, mano. Puta que pariu, velho. Ah, se ela faz a curva mais aberta. Imagina, o Rony Root faz esse bolo no ângulo. Nossa. E aquela toda, todo, todo mundo. Bela jogada, bela jogada, mano. Caralho. Caralho, mano. A mão não é foda, hein, mano? Puta que pariu. Sai, zinca. Sai, zinca. Sai, sai. Caralho, vocês... Puta que pariu, mano. Ele é louquinho, Rony, mano. Bota lá, bota lá. Ah, é bem a boa comerciada vivo, né, mano? Toda vez que comeu um ataque perigoso, tá uma travada, mano. Porra, velho. Tá de sacanagem, mano. Puta que pariu. Agora já perdeu todo o embalo do lance. Ah, mano. É o louco, é o louco. Agora ele tá pedindo cá, mano. Jogando o mais louco que tem de acelerar o jogo, tá pedindo cá, mano, velho. Mas isso é foda. Ah, mano. Aí é sacanagem, né, velho? Então, mas isso que é foda, mano. Porra, velho. Você tá com uma falta pra fazer qualquer coisa e toca a bala pro goleiro, velho? Aproveita, aproveita. Boa, boa. Vamos, Luiz. Vamos. Toca no louco. Faz o gol, louco. Vamos, louquinho. Gol. Caralho. Puta que pariu, porra. Vamos, caralho. Só assim também? Ele parece um louco, esse, porra. Caralho, mano. Bolou pro velho, velho. Bolou, mano. Bolou pro Luiz Adriano, tá vendo o que eu falo? É isso, faz o simples, caralho. Puta, eu pensei que ele ia lá, mano. Quando é que eu ouvi ele, eu falei, mano, meu Deus, fodeu. Olha, nunca prediquei. Eu nunca prediquei também ele lá, mano. Se eu falei mal do Ninho umas duas vezes, foi muito. Não, acho que eu no máximo três vezes que eu falei. Ah, meu Deus, Adriano, mano. Faz uma que presta, mano. Caralho, tio. Toca a cara do Adriano, mano. O Manuco não recebe uma bola, velho. O resto é só o Ninho, mano. Ele parece um louco lá. Olha como é o coração dele, mano. Torcei, mano, pra ele fazer esses gols que ele faz e dar confiança pra ele, porque a única coisa que a gente pode fazer agora é torcer pra ter sucesso do cara, mano, porque foi muito dinheiro que gastamos, né, velho. Com medo de passar, certo. Tem que dar boa a bola, gente. Nossa, que bola, cara. Vamos, mata o jogo, mata o jogo. Que isso? Gol! Vamos, porra! Puta que pariu, cebola, cebola, cebola. Caralho, tio. Chupa, São Paulo, seu filho tá... Chupa essa manga, rapaz. Caralho. Caralho, porra. Puta que pariu. Só um contra-ataque. Que bola do Luiz Adriano, batalha. Cê é louco, olha isso, mano. E que bola você é, hein, mano. Olha que bola, velho. Puta que pariu, velho. Vamos, porra! É, mas agora a gente tem que ter um time mais organizado, né? Que era o Catar do Senhor Luxemburgo. Era uma zona, ninguém entendia nada, mano. Time todo maluco, cheio de buraco, só bicão. Só o gol, meu. Meu cebola, Deus te abençoe. É, torcer pro Portuga continuando o trabalho de cebola, mano. Tá muito bom, velho. É isso aí, rapaziada. Cebola trabalha o 100%, né, Pepe? Nossa, é louco, cara. Um belo jogo do Palmeiras. Faz tempo aí que o Palmeiras não faz um jogo tão bom assim. O cebolismo me iludiu de uma... Mano, mais do que a Morena me ilude no rolê, mano. Isso aí é louco. Perfeito, time jogando bola, cara, tocando, cara, criando jogada. Poderia ter sido até mais, cara. O Atlético é um time muito ofensivo, forte. E o Palmeiras jogou daquele jeito, cara. Matou, contra-ataque. Enfim, só elogios pro Palmeiras. Parece que a gente me zoara quando eu falei dos trilhos de ouro aí, ó. Trilhos de ouro. Trilhos de ouro, mano. Agora vamos ver, né? Agora quinta-feira, acho. Chupa, São Paulo. No quinta-feira, Copa do Brasil. E é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Deixa o like aí. Ativa o sino também. E o Pepe tá deixou secando aí a camiseta do ar. Deixou secando a cabeça do caminho. Segue o cebol. Pessoal, agora a gente vai levar lá pro CT e ele vai vestir. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Olá, pessoal. Olha que dia lindo pra se inscrever no canal. Inscreva-se pra mais conteúdos do nosso Palmeiras. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL